Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou hoje no Uruguai da cerimônia de posse de Tabaré Vasquez na presidência do país. A presidenta assistiu a sessão solene de compromisso de honra e declaração de fidelidade à constituição de Tabaré Vasquez na Assembleia Legislativa em Montevideo. O sucessor de José Mujica foi eleito em novembro passado com 53,6% dos votos válidos. Vasquez é médico e já foi presidente do Uruguai entre 2005 e 2010. Logo após a cerimônia, os dois presidentes tiveram um encontro onde a presidenta saudou Tabaré Vasquez. Em artigo publicado neste domingo no jornal Uruguaio É o País, a presidenta Dilma Rousseff cita as boas relações entre Brasil e Uruguai. Entre elas, Dilma destaca a inauguração do Parque Eólico Artilheiros, a mais recente parceria que beneficiará ambos países com interconexão e segurança energética, além da evolução do comércio entre os países, que chegou ao crescimento de 24% em 2014. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda na tarde de hoje, no Rio de Janeiro, onde participará da inauguração do túnel Rio 450 e de uma solenidade no Palácio da Cidade em comemoração ao aniversário da capital carioca. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!